Olá, muito boa noite. Agora são 19 horas e 8 minutos. Hoje é dia 27 de setembro de 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Bom, que coisa, hein? Que coisa que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Pois é, hoje, agora à tarde, o Alexandre de Moraes, ele autorizou, já foi realizada a busca e a apreensão dos endereços do Alexandre de Moraes, do Rodrigo Janot. Rodrigo Janot que declarou, que contou, que confessou, que planejou assassinar o Gilmar Mendes. Planejou assassinar e colocou em curso esse plano. Foi até o STF, ele era o Procurador-Geral da República, isso agora, dois anos atrás, 2017. Foi com uma arma numa cintura, ali testou o gatilho, conseguiu, o gatilho não estava funcionando, era na mão direita, era na mão esquerda. Ele achou melhor deixar para lá. Disse, já tinha distância, disse que iria dar um tiro no rosto do Gilmar Mendes. Olha o absurdo o que nós estamos vivendo. Um Procurador-Geral da República, o chefe dos fiscais da lei, ele confessa que, e queria assassinar o ministro do Supremo, o ex-presidente do Supremo, o Gilmar Mendes, por algo que o Gilmar Mendes disse que não é nenhuma... O Gilmar Mendes não era nenhuma impropriedade. O Gilmar Mendes disse que a filha do Janot trabalhava para a UAS, e trabalhava para a UAS. Aí o Janot disse que não era na área criminal, mas trabalhava para a UAS, pelo final. Mas ele disse... O Janot se sentiu ofendido, poderia, poderia processar o Gilmar Mendes, se houvesse base para isso. Mas ele tem a certeza de que perderia um processo, porque o Gilmar Mendes disse que não era mentira. E aí ele falou, vou matar o ministro, vou matar meu desafeto. E agora ele conta isso. Conta como se fosse um feito de um macho corajoso. Isto é, eu fui lá, está vendo? Eu ia lavar a minha honra, a honra da minha família, com um tiro na cara do ministro. Você imagina a repercussão disso? Junto aos outros brasileiros, às outras pessoas. As pessoas que têm hoje uma diferença com alguém. Numa época em que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, juntamente com o Moro, quer facilitar o porte de armas, facilitar a posse de armas. Você imagina se toda a desavença, ela foi resolvida desta forma. Você vai e põe uma arma e atira no rosto de alguém. Não vou dizer que não tenha passado pela cabeça das pessoas, ou uma vez não tenha passado pela sua cabeça, da minha. Isso pode passar. Mas daí, a colocar em execução e depois ainda contar, como se fosse um feito importante da vida dele, a contar isso, é uma distância muito grande. Hoje, o Alexandre de Moraes, que é o ministro que é responsável por um inquérito que apura as ameaças aos membros do Supremo Tribunal Federal, esse inquérito, na verdade, é uma autodefesa diante das ameaças de... Estou tentando aqui. Diante das ameaças, é uma autodefesa diante das ameaças contra os ministros, contra o ministro do Supremo. Veja que, hoje, uma outra notícia, aquelas entidades golpistas, que não falam em nome da sociedade brasileira, mas de um setor pequeno, minoritário da sociedade brasileira, mas muito barulhento, que é o Vem Pra Rua, e com gêneres, divulgaram o telefone da Rosa Weber e da Carmen Lúcia. O que pretendem? Tem que prender essas pessoas. O que pretendem? Pressionar o telefone, porque o e-mail é conhecido. Se você quer pressionar ou expor a sua opinião, manda um e-mail do ministro do Supremo. Agora, eles não querem isso, eles querem constranger. Daqui a pouco, eles vão divulgar, divulgam o endereço, como fizeram com o Teori Zavascki. Aí tem malucos, insanos, como muitos procuradores da República, inclusive o ex-chefe da procuradoria, o procurador-geral, o Rodrigo Janot, que tem uma arma, ele inventa, ele tem uma arma e vai lá e ataca um ministro desse. Isso não é participar do jogo democrático. Isso não é estar preparado para a vida, para a vida na civilização, que você tem dor de cabeça, você tem adversidade, só que você resolve de outra maneira. Você não vai resolver com uma arma na cintura. Agora, lá o procurador deu este exemplo. Foi alvo, então, de um mandado de busca, o porte de arma dele foi suspenso e ele não pode se aproximar dos ministros do STF. Enfim, ele é tratado como um criminoso, um bandido, alguém perigoso. E veja que é lamentável, mesmo a gente tendo todas as reservas em relação ao Rodrigo Janot, porque se comportou de maneira irresponsável e cometeu um crime muito mais grave, que é o crime, este sim, executado, que é o crime de lesa pátria. Ele pegou Deltan Dallagnol, Marcelo Miller, outros procuradores, foram todos para o Departamento de Justiça, lá nos Estados Unidos, entregar material da Petrobras para que o Departamento de Justiça pudesse tratar a Petrobras como ré e pudesse obrigar a Petrobras, como obrigou, a fazer um acordo lá nos Estados Unidos para indenizar a acionista dos Estados Unidos e para dar um cheque de 2,5 bi para o Deltan Dallagnol. Isto é um crime. Isto é um crime. Isso precisa ser apurado. Isto é um crime. Ele não podia ter feito isso. Ele não podia ter feito isso. Eu acho que, claro, o Gilmar Mendes foi uma intenção, um planejamento. Ele planejou matar o Gilmar Mendes. Não executou. Planejou. Em relação a Petrobras, esse crime de lesa pátria, ele cometeu. Ele esteve lá nos Estados Unidos, esteve lá em Washington e levou o que ele considerava provas, é algo para constranger ou para prejudicar a Petrobras. E veja o que acontece agora com a Petrobras. Hoje teve um leilão dos campos do pré-sal e as multinacionais, as estrangeiras, claro, compraram tudo. A preço de banana. A expectativa de extração de petróleo, eles estão pagando 30 centavos, 35 centavos de dólar por barril. A extraída é um preço baixo. E eles, essas estrangeiras, já são donas de 75% do petróleo brasileiro. Então, uma coisa está ligada à outra. Quem era para explorar a expressão e era para explorar e isso ia enriquecer o Brasil, ia ajudar muito no desenvolvimento, era a própria Petrobras. Porque foi a Petrobras que descobriu quanto a Petrobras gastou para isso. Investimento dos seus quadros. Ela descobre o pré-sal e agora está entregando o pré-sal a preço de banana. A responsabilidade disso é do senhor Janot, em grande parte. Em grande parte, porque ele era o chefe da procuradoria. E ele participou desse grupo de lavajateiros aí, que é um núcleo de poder. Hoje, quando você olha para o Janot, eu vi até, publiquei uma fotografia, você olha o Janot, a expressão dele é de um homem que você, quando olha, quase que sente pena. Porque você vê a expressão dele de angústia, de que a consciência pesa, uma pessoa atormentada. Você olha, você vê essa expressão, e motivos há. Não estou falando de questões pessoais. O Gilmar Mendes, hoje, convocou uma coletiva, falou com a imprensa, e até falou sobre o alcoolismo do Rodrigo Charu. Isso tem pessoas que são alcoólatas e não têm a sua vida social nem profissional afetada por isso. fora o íntimo. Entendeu? Não tem. Embora ele tenha declarado que fazia uso de bebida durante o expediente, trabalhando. Ele declarou isso. Ele declarou nesse... Dizem que ele fez toda essa declaração polêmica porque quer vender livros. Talvez. Mas não acho que seja esta a estratégia, não. Não acho que seja essa a estratégia. Eu acho que ele, na verdade, foi sincero. Já disse isso hoje de manhã. Contou o que se passou. Mas o que mostra hoje, na figura do Janot, é uma figura de pessoa atormentada. Atormentada. E até, como eu disse, digna de pena, às vezes, olhando. Agora, você só tem essa impressão no primeiro momento. Ou desse sentimento. Ele é um atormentado. Mas ele fez muito mal ao Brasil. Muito mal. Ele foi nomeado, indicado, nomeado, uma vez pela Dilma Rousseff e duas vezes foi reconduzido. E ele participou de uma operação que feriu a democracia. Ele autorizou. E ele estimulou esta operação. Ele poderia ter contido o Eduardo Cunha muito antes do impeachment. Mas ele esperou, como muitos outros, ele esperou o impeachment se consolidar. Ele esperou o golpe. Esperou que a Dilma caísse para depois agir. Mas poderia ter agido antes, muito antes. Então, ele é um péssimo. Foi um péssimo procurador. E é, como ser humano, também é um mau exemplo. Isso que ele declarou hoje pode ter efeitos. Pode ter efeitos, eu estou dizendo, o efeito no piso, no cotidiano das pessoas. As pessoas que podem se sentir estimuladas a planejar o que ele planejou. É mais do que isso, é executar. Olha, se o procurador-geral pensou assim, por que eu não posso fazer? Eu devo fazer. Lamentável. Bom, esse é o principal assunto nosso. O Janô, então, foi algo de busca e apreensão. Vamos comentar agora no Jornal das Sete. Vamos ver outras notícias. Vocês sabem que o Ministério Federal, eu estou até apurando isso para saber o alcance dessa, da notícia, né? O alcance, a repercussão junto à defesa do Lula, estou apurando. Porque o Ministério Federal, se manifestou no sentido de, olha, tira o Lula da prisão. Eles estão loucos para tirar o Lula da prisão. Porque eles querem a sobrevida deles. Porque está muito claro que a Lava Jato é uma operação abusiva, um projeto de poder. Aí assinam lá a manifestação, a inepta lá, a Laura Tesler, o ganancioso Deltan Dallagnol, parece que tem mais um lá. Eles assinam, dizendo, olha, o Lula tem que deixar a prisão. Eles estão loucos porque se resolvem o governo da justiça, porque eles não querem que o HC da parcialidade do Moro seja julgado. Porque eles não querem a anulação da sentença. Então, agora, eles estão dizendo, olha, ele é um preso de bom comportamento, é o que estão dizendo. Mas o Lula não é de bom comportamento. O Lula é absolutamente disciplinado. Disciplinado. Ele mesmo disse na entrevista, falando, eu trabalho para ninguém. Aqui, eu sei seguir regras, não tem problema nenhum. Estou aqui, e ele não quer a progressão do regime agora. Porque ele não quer, não porque ele não queira ir para casa. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Neto, bisneta? Quem é que não quer? O Lula sabe que, ele, pessoalmente, isso seria vantajoso para ele. Só que o Lula sabe que o papel dele na história é outro. Ele quer denunciar esse golpe. Ele quer denunciar esse golpe. Eu até entendi depois, quando eu vi numa entrevista, não foi a que deu a mim, entrevista depois, quando ele disse, por exemplo, que o PT não deveria participar daquele movimento direito já. Ou se participasse, deveria ir lá com a Dilma Rousseff e deveria perguntar o que eles tinham achado do impeachment. O impeachment agora está muito claro, mais do que nunca, que é golpe, que o Moro fez distorcendo, pensando ali alguns diálogos para criar uma falsa impressão de que o Lula tentava ou tinha sido nomeado ministro para poder não ser processado lá pelo Sérgio Moro. Isso era mentira. E o Lula ia para salvar o governo da Dilma como chefe da Casa Civil. Então, o que o Lula diz? Olha, o PT não tinha que ter participado, não tem que participar. Porque é o seguinte, como é que o cara chega, como você vai perdoar alguém e vai conviver com alguém, não é em questão de perdão. Depois você vai conviver com alguém, o cara, ele matou a tua mulher, ele esquartejou a tua mulher e depois você vai conviver com ele e falar, estamos aqui tudo junto no direito já aqui no movimento. Eu mesmo defendi aquele que deveria ter participado. O Lula disse que também deveria ter ido, mas ido para denunciar o golpe. Também achei que deveria. Se havia essa... Mas como o Flávio Dino foi e denunciou o golpe. Você tinha que denunciar o golpe não, ele denunciou a prisão do Lula. Foi lá e falou da liberdade do Lula, o absurdo que é a prisão do Lula. Então, também acho que deveria ir para não ficar com a pecha de um partido secretário isolado. Também acho. E deveria ter feito a denúncia. Eu vou lá, falo, olha, vim convidar, estou conversando com vocês, temos aqui um ponto em comum que é para conter os abusos do Bolsonaro. Estamos todos juntos garantir o cumprimento da Constituição, mas não teremos uma democracia plena, não teremos direito já se não for resolvida a questão da prisão do Lula. Porque foi uma prisão arbitrária, foi uma prisão absurda, não foi uma prisão baseada no império da lei, foi uma prisão baseada no movimento político ao qual serviu o Sérgio Mouro. E agora querem que ele saia, porque querem resolver o problema da justiça. Eu falei isso, já escrevi lá atrás, falei, olha, eles querem, de alguma maneira, prisão daquela época, já prisão domiciliar do Lula, porque resolvem o problema da justiça, do judiciário. Do judiciário, da Lama Jato, resolve esse problema, mas não resolve o problema do Lula. Bom, deixa eu cumprimentar as pessoas antes de continuar aqui, falei já de dois, assuntos, vamos ver outros assuntos que estão aqui nesta nossa, nesta nossa tarde, início da noite, vamos falar que, olha, estou aqui com a Gleice Léo, boa noite Joaquim, ela que fala de Juiz de Fora, Rosângela Menezes, boa noite Joaquim, família DCM, DCM, minha flor, família DCM, é isso? Maravilha. José de Jesus, Lula Livre Democracia, Larri Duarte, boa noite a todos, Maria Janir Pires Machado, o que o Maria Janir está dizendo agora, boa noite Joaquim, meu amigo, minhas férias acabaram, então não consigo mais ver a live ao vivo à noite, mas estarei como sempre ao vivo e acordo com você todas as manhãs, até segunda, Joaquim. Muito obrigado, Maria Janir, você sabe que você pode ver a live depois, tem gente que faz isso, tem gente que vê a live depois, nós temos uma média de público, quando termina a live, depende do dia, termina a live 10 mil pessoas, média 10 mil e no final você acaba tendo mais de 22 pessoas, então visualizações e às vezes bem mais, porque as pessoas vêm depois, então você pode ver depois também, tá bom? Leonice Isabel, boa noite, a Rosivan Silva, boa noite Joaquim, o José Fernandes Camargo, ele que fala de Goiânia, boa noite pessoal, Rosângela Menezes, está aqui presente, eu já falei, ele é dela, o pastor Wenceslau, Wenceslau, Joaquim, você pode me responder o STF, pode afastar o procurador-chefe da Vasa Jato, ele é da Lava Jato, esse procurador-chefe seria o Deltan Dallagnol, pode, o Deltan Dallagnol pode até prender o Deltan Dallagnol, claro que pode, tem esse poder, mas não está, hoje, o Deltan Dallagnol não é diretamente algo, não é réu, não é um investigado lá pelo STF, o STF hoje investiga as ameaças ao Supremo, que é o inquérito da fake news, este inquérito está diretamente do Supremo justamente porque hoje há um problema institucional, o STF não confia no Ministério Público Federal, essa investigação deveria estar a cargo do Ministério Público Federal, da Procuradoria, mas quem está conduzindo é o próprio Alexandre de Moraes, e neste inquérito das fake news, uma das linhas de investigação é a falsidade ideológica, o crime de falsidade ideológica cometido pelo discípulo lá do Deltan Dallagnol, que é o Diogo Castor de Matos, ele é discípulo mesmo do Dallagnol, um pouquinho mais velho que ele, mais velho, ele entrou depois, ele é uma espécie de orientador, o líder ali dele, assim como o Barroso, ele é o guru do Dallagnol, o Dallagnol é o guru do Diogo Castor de Matos, mas ali, então ele não é direta, não está diretamente envolvido, até porque não há uma acusação ainda de crime contra o Dallagnol, você tem do Dallagnol desvio de função, desvio de finalidade, ele como procurador, ele cometeu abuso, ele como procurador, ele está respondendo hoje no Conselho Nacional do Ministério Público, terá, ele terá sanções lá, mas o Conselho Nacional do Ministério não pode virar, porque neste momento, o que estão propondo a ele, lá no máximo, o que o Correjador está propondo, é uma censura, é de muito pouco pelos crimes que ele cometeu, é muito pouco, agora, como esta onda está virando, por isso é que eu digo, a Lava Jato, quando pediu a liberdade do Lula, ela está querendo, ela está querendo, sabe, melhorar a imagem, porque, todo mundo já sabe que nós somos meio bandidos, né, que a gente conspirou contra a democracia, a gente prendeu um cara e agora, pô, não tem prova contra ele, entendeu, não tem prova contra ele, então, olha, sai logo da prisão para ver se as pessoas esquecem, e nós vamos começar a investigar outras pessoas, entendeu, vamos investigar, porque eles são um núcleo de poder, então, eles querem holofote, o PT, eles já tiraram do governo, ambiente, então, agora, eles querem para cima de outros, inclusive do próprio Bolsonaro, quando eles fizeram agora aquela operação, lá em Brasília, no gabinete da liderança de governo, do senador, o Fernando Bezerra, e quando foi feito esta, esta apreensão, foi, na verdade, para, contra o Bolsonaro, porque é o líder do governo, contra o Bolsonaro, foi para emparedar o Supremo e o próprio Bolsonaro, entendeu, então, eu vou falar agora, o que eles imaginam, eles não gostariam que o Lula saísse, sabe que o Lula saindo vai ser um enfraquecimento muito grande, e o Lula vai ter, vai ter a possibilidade de organizar a sociedade, isso ele vai ter, mas esse é um mal menor, porque eles querem continuar, entendeu, para eles seria muito pior a anulação da sentença, entendeu, então, eles acham o seguinte, se solta, eles querem forçar o Lula a sair, agora, olha como é que a situação está mudando, querem forçar, falam, não, vai para a prisão domiciliar, muito bom comportamento, vai lá, e pode ter certeza, não vão nem falar em torno de orelha eletrônica, porque o Lula diz que não aceita, e, porque eles querem que saia, porque querem resolver o problema deles, mas para quê? Porque eles querem continuar com o poder, porque o projeto deles é político, eles já têm um partido, que é o Podemos, o projeto deles é eleger o Moro em 2022, eles têm esse projeto, é um projeto político, entendeu? Esse núcleo ali da Lava Jato é, então eles agora estão dizendo o seguinte, o mal menor, vamos tirar, deixa o Lula para casa, mas agora nós vamos investir em outros, e do próprio PT vão investir, mas eles querem continuar mostrando poder, querem continuar mostrando poder, e não querem sofrer mais uma grande derrota, que vai ser o julgamento do HC sobre a parcialidade do Moro, e tem que fazer esse julgamento, tem que, espero que o Dias Tófoli não atrapalhe, o Dias Tófoli com as suas amizades com o Bolsonaro, com militares que ele tem hoje, em razão dessas amizades que ele tem, ou dessas relações, ele não atrapalhe, porque esse HC tem que ser julgado, ele já começou a ser julgado, tem que terminar de julgar, tá? Olha, então o STF pode afastar? Pode, mas hoje não tem nenhuma investigação em que o Dalloyal seja diretamente investigado. A Regiane Paixão, boa noite, Ana Laura Amorim Figueiredo, boa noite, Joaquim, Pedro Souza, essa justiça do Brasil, Luciana Fontanes, boa noite a todos, que coisa mais louca, esse povo ainda consegue nos surpreender, af, diz aqui a Luciana, ah, mas ele estava, eu falei para você, ele estava nos surpreendendo há muito tempo, viu? Há muito tempo, hoje é um certo coroamento, porque mostra, sabe o quê? uma certa impunidade, esse pessoal tem uma dose excessiva, sobretudo esse pessoal, muitos desses que estão lá na Lava Jato, eles têm uma dose, vamos dizer, não é dose excessiva, mas eles têm características, sinais de perversão, realmente, no sentido psicanalítico mesmo, que a lei não é para eles, a lei é para os outros, ele conhece a regra, ele obriga os outros a cumprir, mas isso não vale para eles. Então, se ele tem uma diferença insanável, ele vai lá e resolve na bala, se não der para resolver de outra forma, ele tenta, de alguma maneira, torce a lei, se protege, porque a lei não é para eles, a perversão é isso, a perversão é aquele que obriga os outros a seguir as regras, mas finge que segue as regras, mas sabe que as regras não se aplicam a ele, se considera melhor do que os outros, é o desprezo do outro. Então, eu diria para você que isto não me surpreende, se você conhece, os procuradores viraram monstros, muitos deles, promotores, monstros, e não é só em Brasília, e não é só na Lava Jato, lá em Curitiba, em qualquer cidadezinha do interior, você tem monstros ali, eles já não cuidam mais do caso que não dê o lofote, eles querem ir para cima do orçamento do prefeito, eles querem ir para cima do prefeito, eles querem emparedar o prefeito, o vereador, entendeu? Porque a Constituição deu esse poder a eles, eles abusam desse poder, por isso que a lei de abuso da autoridade foi fantástica, o Congresso fez uma coisa correta para preservar a sociedade, porque hoje, inclusive uma das punições é você investigar alguém sem causa, sem que dê motivo, hoje o Ministério Público criou um chamado PIC, procedimento de investigação criminal, que ele pode abrir contra você, você pode ter um PIC e não sabe, eu posso ter e não sei, e eles têm uma rede nacional, então eles inventam, falam, estou investigando, Joaquim, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, aí eu mudei, estou fazendo algum trabalho no Paraná, estou lá em Bondônia, estou lá no Amazonas, aí por alguma razão, o Ministério Público vai lá e vai me consultar, eles olham e falam, tem um PIC aqui, mas o que eu fiz? É para investigar se eu fiz alguma coisa, não precisa ter um fato gerador, isso agora é crime de alguns autoridades, nessa lei nova, vai ser considerado crime de alguns autoridades, isso é importante, porque eles viraram monstros, monstros, são perigosíssimos, tem uns que são mais perigosos que os outros, que são mais experientes, mas são perigosíssimos, então a sociedade tem que conter, olha, o ideal é que alguns fossem presos, por abuso mesmo, fossem presos, afastados, primeiro começam a ser afastados, e depois é preso, entendeu? Porque abusam, e abusaram demais. Bom, temos aqui um superchat, que é do Marcelo Martins, boa noite Joaquim, Lula Livre agora, é importante para mudar a pauta econômica e política, o que você acha, Joaquim? Não, o Lula Livre sempre foi importante para isso, claro, a pauta econômica, porque no fundo, é a economia que se move, não pense que esse movimento é só por conta dos patos lá da Paulista, entendeu? Que por trás era econômico, a pauta é econômica, entendeu? Sempre foi. Não encurrelaram o PT para dar curso a um projeto econômico, para que grupos ganhem mais dinheiro, são grupos, não é um projeto econômico para desenvolver o país, são grupos de poder e muitos grupos fora do Brasil, por isso é que comecei essa transmissão falando, olha, o Janot é responsável pelo fato de hoje 75% da maior reserva de petróleo descoberta no século XXI estar na mão de petroleiras estrangeiras. O Brasil vai receber migalha por isso, migalha, perto do que poderia, perto do que esse petróleo poderia representar para o desenvolvimento do Brasil. Você viu que o o o Trump, lá na na ONU, ele falou, deu como uma das, vamos dizer assim, êxitos do seu governo, o fato dos Estados Unidos terem se tornado os maiores produtores de petróleo e gás. Os produtores não é só das reservas deles, são as petroleiras deles dos Estados Unidos, tem controle sobre essas reservas, porque os especialistas dizem que quem controla o petróleo controla o desenvolvimento. O petróleo, ele, ele é gerador de riqueza, mas não basta ter o posto de petróleo, Angola tem petróleo, Nigéria tem petróleo, não basta ter o posto de petróleo, é preciso controlar esse petróleo, entendeu? É preciso controlar o que você faz para desenvolver, se desenvolver, desenvolver o país com esse petróleo. Por isso que estava certíssima, e era certíssima, o projeto da Dilma, por isso que a gasolina custava R$2,90, R$2,70, hoje está R$4,00, R$5,00. Porque ela usava o está certo e não quebrava a Petrobras, porque o barril do petróleo ele dá um lucro muito grande. O custo de exploração é R$8,00 e a venda hoje está acima de R$80,00, R$80,00, com volta de R$70,00, R$80,00, e você tem R$8,00, então se você pode usar, se você é o dono dessas reservas, você pode usar esse petróleo para favorecer o seu próprio país e deve fazer isso, para desenvolver o país, te dar uma capacidade de competição muito grande, sobretudo quando você tem capacidade de refinar, de transformar o petróleo, porque o petróleo tem tudo, até no pãozinho tem petróleo, sabia? Pão francês. Eu descobri isso quando eu fiz um documentário sobre os 50 anos da Petrobras, fiz no SBT, o SBT Report, e lá eu entrei numa casa, pegamos uma casa, mostramos uma casa, e falamos onde tem o petróleo aqui, junto com um engenheiro, junto com um especialista. Então, eu falava, olha, por exemplo, mostrava o celular, aqui tem petróleo? Tem, tem petróleo aqui, 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 aqui. Então, ia lá no carro, tem petróleo? Além da gasolina, combustível tem, hoje você tem, pode até, com o petróleo, você faz um material resistente como aço. Aí, vou lá no banheiro, tem petróleo? No chão, tudo tem petróleo. Então, qualquer batom, tem petróleo? Tudo tem petróleo? Pasta de dente, tem petróleo? Embalagem tem petróleo? Falei, na minha camisa, tem petróleo? Claro que tem, que é cóton, às vezes, não é rodão. Falei, mas está em tudo, está em tudo quase. Aí, eu fui na cozinha, falei, então, vamos ver agora, não tem petróleo, vou achar um lugar que não tem petróleo. Peguei um pãozinho francês, falei, tem petróleo? Tem petróleo. Tem um elemento que usa para amaciar lá o pãozinho, e que é um jado, é um componente muito pequenininho, que é petróleo. Você acredita nisso? Então, tem em todo lugar. Então, quem controla? Então, o Lula, vamos dizer assim, o Lula sempre foi importante para a pauta econômica, porque o Lula representa um projeto, ele representa, ele encarna esse projeto, e por isso que criou o PT, e por isso que o PT é muito importante, e por isso que o PT, e o Ciro, o Ciro Gomes, não vai ter que falar dele, por isso que ele não consegue entender e outros não entendem, é porque representa uma parte do Brasil que é o Brasil que vem que vem de baixo, entendeu? De baixo para cima, de um movimento de amor ao Brasil, se você for verificar, de valorização, de defesa do Brasil, isso vem de baixo, isso está enraizado, e o Lula é o líder disso, porque o Lula o Lula tem no PT a maior obra da vida dele, acho que ele tem pelo PT talvez um cuidado ou um orgulho, talvez, pessoal, profissional, mas um cuidado é melhor, uma satisfação maior do que ter sido presidente, de ter o PT, entendeu? Ele trata o PT, ele é como um filho, uma obra, mas ele não faz, ele não é por vaidade, é porque ele sabia, ele soube, como grande político que é, que ele não conseguiria nenhuma transformação se ele não tivesse, não disputasse espaço do poder, por todos os poderes, prefeitura, governo, assembleia, câmaras municipais, câmaras do deputado, senado, ocupando o espaço para ter voz, porque ele percebeu que só ele poderia transformar o Brasil, porque senão o Brasil continuaria sendo governado apenas pela elite, e para fazer isso tinha que ter um partido político, e foi a grande obra, porque não queriam que ele criasse de um, entendeu? No início, quem acompanhou a trajetória do Lula, eu cobri, há muito tempo que eu cobro os fatos relacionados ao Lula, o próprio sindicato, o sindicato, eu era estudante, mas depois que cobri, depois que ele cobriu, depois que criou o PT, criou a CUT também, então, vejo a trajetória do Lula, e testemunhei, eu vejo que ele tem um cuidado pelo PT, realmente a maior obra da vida dele, e ele percebeu, ele não consegue fazer nenhuma dessas disputas se não tiver um partido político, por isso que o partido é extremamente importante, é um partido político, se não tiver um partido político, mas você fala, é só o PT, que é um partido político, não, tem outros partidos políticos importantes, mas o PT tem uma vocação para governar mesmo, para ocupar espaço, tem essa vocação, por isso que faz alianças, e por isso que eu digo que tem no PT, na história de social-democracia, gigantesco, gigantesco, que é uma classe trabalhadora, se aproxima do capital, faz aliança do capital, cede muito da sua própria pauta para viabilizar o desenvolvimento, para viabilizar o desenvolvimento, então, é um partido vocacionado para o governo, você pode ter partido ideológico, partido político, de, não estou dizendo que não tem ideologia no PT, tem, óbvio que tem, tem isso, mais ideologia, que é ideológico, mas é um compromisso com as classes populares, a classe trabalhadora, sobretudo, e as classes populares, e fez exatamente isso quando foi para o governo, foi reduzindo o desemprego, foi aumentando o salário mínimo, e foi incluindo trabalhadores da economia formal, entendeu, com a carteira assinada, e foi, foi coerente, porque é a própria trajetória, e eu tenho que falar sempre o que o Marcelo Matias está falando aqui, agora perguntando se, para ele mudar a pauta econômica e política, é para mudar mesmo, porque a voz do Lula, desde que ele surgiu, desde que ele surgiu com liderança sindical, nasceu politicamente lá no sindicato, ele é um ator importante na questão econômica, para denunciar, inclusive, denuncia, para organizar, para resistir, para organizar a classe política, de acordo com os interesses da classe trabalhadora, então, é muito importante que o Lula saia da prisão, que tenha liberdade plena, e que possa organizar a sociedade, é muito importante, sempre foi importante, mas não é só justiça para ele, é uma justiça para todos nós, é justiça, porque é uma liderança, a liderança é a mais importante, entendeu? Eu já fui muito crítico do Lula, eu falava, numa certa época, eu achei que era muito demagogia do que ele fazia, mas na vida você aprende, eu tive a possibilidade de testemunhar, eu cobri o governo dele, viajei para muitos lugares que ele viajou, eu viajei, entendeu? pela TV Globo, pela TV Record, eu viajei para muitos lugares, estava sempre observando, e pude observar que, na verdade, era um projeto genuíno, entendeu? Era um projeto genuíno, era um compromisso para valer, era um compromisso para valer. Veja que, e aí, sempre teve muita fofoca em todo o Lula, eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque ele era para falar do Jamon, mas vou falar mais um pouco sobre isso, tinha sempre muita fofoca, as pessoas diziam, ah, aquela prisão dele de 40 dias, quando ele era sindicalista, aquilo era tudo combinado, porque aquilo, ainda mais, ele nem ficava na cadeia, dormia na sala do Tuma, entendeu? e não era, ele não ia passar por aquela, não era nada disso, o que as pessoas falam, aquilo foi só para projetar o nome dele, sempre falavam isso, tá? Que era até algo combinado. O Lula não ia aguentar tanto tempo de prisão, mas gênera, o Lula gosta da boa vida, sempre falavam isso. O cara está com, agora, naquela época que falavam isso, o Lula tinha, não tinha 40 anos ainda, entendeu? que foi da prisão dele, não tinha, não tinha 40 anos, ele tinha menos de 40 anos, 35, 36 anos, e, hoje, ele tem 73, vai fazer 74 anos agora, e olha a força que ele tem, está preso, sozinho. O Lula, quem conhece o Lula, sabe que o Lula não gosta de ficar sozinho, ele gosta de sempre estar próximo de pessoas. Uma das razões pelas quais ele, o sítio lá de Atibaia, foi comprado, é porque ele tem uma relação com o Jacobitá, de amizade, e de irmão, que gosta de sempre estar juntos. O Lula gosta, por exemplo, de estar junto com a festa junina, gosta de estar junto com as pessoas, sempre. Você imagina o sacrifício que é, naquela noite fria, de Curitiba, numa sala de 15 por 15, vai lá e tem que dormir toda noite sozinho, e, e aí conversa com os advogados, recebe as visitas de alguns dias, da família, conversa com os advogados, e você imagina, imagina o sacrifício que é, imagina o sacrifício que é, você imagina, então, fins de semana que tem que ficar sozinho, feriados, entendeu? Então, é um sacrifício muito grande, mas ele sabe que ele é uma semente, além de já ter dado fruto como presidente, agora a prisão dele também é uma semente, e esse pessoal não tem de mim agora, os advogados estão sendo demascarados, é isso que estão propondo o Lula para o Lula sair da prisão, estão propondo para isso, e você sabe o que o Lula diz para as pessoas? Ele tem certeza disso, ele quer sair com a inocência dele plenamente reconhecida, e ele diz para as pessoas, a sociedade ainda vai me pedir desculpas pelo que fizeram comigo, o Estado brasileiro vai pedir desculpas, vive nessa casa. Temos mais aqui um superchat que é do Luiz Medeiros, ele que fala de Campina Grande da Paraíba, e pensar que poderíamos estar na sala do primeiro mundo, claro, mas acredito que as passageiras do Lula Livre, claro que é passageira, isso vira, entendeu? Vira, esse país aqui é gigantesco, com o pouco que se faça, pouco, não precisa de muito não, o povo é fantástico no Brasil, é o que o desenvolvimento pode estar, então com um pouquinho de incentivo, isso explode e cresce muito, pouco de incentivo, entendeu? Então, vai virar, entendeu? Você veja, mesmo agora o petróleo, 75% vai estar nos estrangeiros, mas o Brasil, existe regulação, você pode fazer regulação, se você tem regulação, e o Brasil, é lamentável que a gente não tenha controle sobre elas, porque eles assumiram os campos, vão usar, e evidentemente que o Brasil terá menos instrumentos para usar essa riqueza natural, essa fonte de energia para transformar em riqueza para o povo brasileiro, que é o que importa, mas muda, vira, eu, bem, eu já assisto aqui, mas eu gosto sempre de voltar, eu cobria economia na TV Globo, eu fazia muita matéria para o Jornal da Globo, dia Brasil na área de economia, tem matéria de jornal, mas esses jornais de economia, então eu fiz um curso da Globo com dois economistas, que era um curso de economia, e os dois economistas disseram, e depois de passar por todo aquele processo, selvagem, era o governo de Fernando Henrique Cardoso, era em 2002, mandou a eleição, mas acabou, falou, o Brasil está quebrado, quebrou, e estava quebrado mesmo, só que o Brasil ainda estava com o empréstimo da FMI, mas a situação vai piorar muito, porque não há solução, e mostrava, estatisticamente, você olhava ali, os dados, falava, não tenho saída, então, o que nós vamos fazer? não tem saída, e aí teve a eleição do Lula, as coisas foram mudando tão rapidamente, a expectativa, houve uma reversão de expectativa tão grande, entendeu? Mas houve muito grande, e ali, dali a pouco, você achava que isso era impossível, o Brasil estava pagando, pagando antecipadamente, pagou, dizendo, olha, pode mais aqui, e depois ainda deu, a FMI, com a sua secretora da FMI, e o Brasil estava quebrado, você via esses números, os economistas falavam isso, estava quebrado, entendeu? E quebrado, um desemprego, igual o que tem agora, 12% da população, um emprego informal, que as pessoas falavam do bico naquela ocasião, hoje saiu mais um número, até o recorde de trabalho informal, as pessoas estão fazendo um trabalho informal, e naquela ocasião, também o trabalho informal era gigantesco, igual, em algum sentido, era igual, entendeu? E aquilo foi evoluído, e eu estava no dia, cobrindo, no dia que o Lula estava no Bom Retiro aqui em São Paulo, um evento, não me lembro exatamente qual era o evento, mas eu lembro que era um Bom Retiro, e eu era do Jornal da Record, e ele estava junto com o Ricardo Berzoine, e o Ricardo Berzoine era o ministro do Trabalho, isso devia ser 2005, então foi em 2005, e aí os dois começaram a falar dos dados, e o Lula passou para o Berzoine, na verdade, falou, olha, nós prometemos durante a campanha que era 10 milhões de empregos, estamos chegando em quase 10 milhões de empregos, aí o Berzoine era pouco tempo de governo, 2005, é um ano antes de terminar, 2006, 2006 era o último ano do mandato, e o Berzoine foi passando os dados, eu olhei, pensei, falei, ah, mas esses caras estão fazendo, como é que eles fizeram isso? Há três anos, 2002, o Brasil está quebrado, entendeu? Por isso que tinha todo aquele trabalho precário, como é que eles conseguiram? Entendeu? Como é que eles conseguiram? Política, consegue, o Brasil é muito grande, entendeu? O Brasil é um continente, claro que o que está acontecendo é terrível, essa perda, esse petróleo, e não é só do petróleo, não, a perda da subeternia do Brasil, isso é horrível, mas isso vira, tá? Vira porque isso aqui é muito grande, você consegue fazer políticas a partir, mesmo que o petróleo estando, nós vamos, já estamos falando já do pré-sal, e muitos desses que estão ficando com o pré-sal, sabe o que eles diziam? ah, esse pré-sal ali não vai tirar, não, não está muito para tirar, é mais caro para tirar o petróleo do fundo do mar do que vender, então, isso aqui está fadado ao insucesso, tudo conversa mole porque era para tirar o governo, tudo conversa mole, tudo para roubar o país, tudo para saquear o país, então, você via o Sardenberg, veram isso, é marketing, o PT acreditava, eu fui lá e descobriu, mostrou, foi uma cidade tão grande, porque, aqui, como disse o nosso amigo, lá da Paraíba, estava aqui agora, o nosso, o Luiz Medeiros, como diz ele, lá de Campina Grande, o Brasil estava realmente na, na antessala para o desenvolvimento, mas vai continuar, viu, porque o Brasil é muito grande, veja hoje, a importância de esta crise amazônica importância do Brasil por um outro povo, não pode ter um presidente como o Bolsonaro, ele é, o Brasil não pode ser espirituosa, visórdica, tosca, violenta, democrática, como, isso passava despercebido pelo mundo, mas sempre aqui, os Estados Unidos, o Brasil está alinhado, o projeto vem lá dos Estados Unidos, mas vai mudar, o Trump está, está na corda, você pode olhar pelas imagens, ele percebeu, perdeu já a eleição, agora, essa do meio de mandato, e ele, tudo indica que ele perdeu a eleição, mesmo com a economia, mas quando você olha, o mundo olhando para o Bolsonaro, parece que a repercussão que está tendo, o Lula, o Brasil, o Brasil se destacava ali pelo lado positivo, e foi isso mesmo, quando, por isso que o Obama, o Lula, é por isso que a CIA começou a investigar o Brasil daquela forma, porque sabe, é o grande risco para a hegemonia americana, não é a China, não é a Rússia, porque esses já são adversários, é que o Brasil, ele poderia, e já estava, e já estava, a Latina fosse usada como dos Estados Unidos, e isso qualquer conversa, eu conversei com, entrevistei o Ernesto Samper, que foi presidente da Colômbia, para onde vai o Brasil, a América do Sul, e o Lula tinha muita habilidade para conduzir esse transatlântico, por isso que estava se desenvolvendo a América do Sul, estava se desenvolvendo, entendeu? Então, então, retomando, recupera, porque o Brasil é um continente, ele é muito grande, entendeu? É muito importante, você vive, levante a cabeça sempre, porque você vive em um país, olha, para quem é religioso, é um país abençoado, é um país, não estamos tendo esse problema, mas eu acho que são muito mais fortalecidos dessa fase, muito mais fortalecidos, cúpida, entendeu? Então, quando você está no homem falando que nós somos um país de crise, que nós não prestamos, que é isso e aquilo, esquece, esquece, esse aqui é um país muito importante, entendeu? Esse é o seu país, é um país importante, entendeu? Um país que pode alterar o equilíbrio do mundo, ou dar equilíbrio ao mundo, pode dar um equilíbrio ao mundo, entendeu? E tem que corrigir a justiça social, porque a elite não deixa corrigir, porque essa era maldita herança escravocrata, ela ainda está aqui enchendo o saco da gente, não deixa que se desenvolva, mas um pouquinho que se faça aqui tem resultado imediato. Para quem é capitalista falando do socialismo, comunismo, do lado do capitalismo, é uma fronteira, o Brasil chega aqui, falou que tem um campo gigantesco, onde pode haver exploração capitalista, no sentido, até vou falar para quem é comunista, é socialista, sabe muito bem que você não pode lançar um estágio superior sem forçar pelo capitalismo. Tecnologia produtiva, industrial, para que haja outro tipo de... Essa é uma outra conversa. Nós estamos a discutir dia por dia. Nesse momento que eu te falo que o Brasil é um polo de desenvolvimento importantíssimo. Por isso é que nós não devemos conviver com pessoas como o Rodrigo Janot, que quer resolver algo, uma arma dura. Ele não está à altura do cargo que ele ocupou. Porque isso aqui, o país é grande, o seu país é muito procurador-geral. É um cargo importante. Ele que é o titular da ação penal, sabe quem vai processar ele chefia o Ministério Público Federal que é o titular de qualquer ação penal. Por isso que é o fiscal da lei. Então, por isso é que soa até você deve repudiar o que fez o Rodrigo Janot. Está certo nesse sentido o Supremo Tribunal Federal de suportar o porte de arma, o porte de arma está certo de apreender armas que ele tem em casa, arma, está certo investigá-lo, está certo verificar a conspiração dele para matar o Ministro do Supremo, está certo que tem que ser enquadrado fortemente, fortemente. Não sei, aí eu não sou especialista, se ele cometeu algum crime ao ter a intenção. acho que não. A intenção não é crime. Não é crime. A investigação tem que ser feita porque ele revelou a disposição para matar o Ministro do Supremo. Ele é uma pessoa perigosa. Entendeu? Então, esse tipo de Brasil tem que ser varrido. Entendeu? Mesmo esses na rua, esses vêm para a rua, esses toscos, esses ignorantes que estão episodicamente ou num certo momento estão no poder hoje, mas vão sair também. Tem que ser varridos também. porque esse país para conviver é gente tosca e ignorante, meus amigos. É grande demais. Então, a gente não pode tolerar isso. E agora, chega a hora de levantar a cabeça e não é exigir meia liberdade como o caso do Lula, que é o principal líder deste pensamento de valorização do Brasil. Isso que eu estou ecoando agora. O líder é o Lula. Entendeu? Desse pensamento de valorização do Brasil. de orgulho de ser brasileiro. De valorização das nossas coisas. Então, olha... estranhamente, diz que vai apresentar uma proposta de ondulação em como se encaixa, como se aplicar a decisão do Supremo. a decisão está tomada. A decisão... Está certo que tem ministro que pode voltar atrás até terminar a sessão, até terminar o julgamento. Isso é por isso que o Vem Pra Rua está querendo pressionar duas mulheres do Supremo. Olha que caras covardes, né? Eles vão para cima de duas mulheres da Carmeluz. Não são maus. Não são covardes, né? Então, eles querem pressionar. E outra, o Estado brasileiro tem que dar toda a proteção a eles. eles devem ter essa proteção. Tem essa proteção. Tem que ter essa proteção. Essa proteção. Não precisam ter essa proteção. E, nesse momento, precisa valorizar a nossa instituição. E, agora, eu estou alertando o Dias Toffoli. Porque o Dias Toffoli, quando falou vou modular, o que ele não falou ontem? Por que ele não apresentou a proposta? Vou apresentar uma proposta. Bom, o plenário já julgou. Entendeu? Já julgou. as condenações a Lava Jato, elas têm que ser anuladas quando não se respeitou, quando houve respeito pelo direito de defesa. Quando não houve direito de defesa. Tá bom? Se eu contar uma coisa para você, a minha imagem que está vindo aqui, está vindo com... Está gelando um pouco. Como é que está a imagem aqui? O som? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Agora a imagem está falhando. Está aqui dizendo Glauco Paiva. Tem um Wi-Fi aqui. Não sei se é isso. Está um pouco parada. O som está bom? Não, o som está ruim. Está aqui. Bom, pessoal, então, olha, a imagem está falhando. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Eu vou trocar agora de... Porque senão pode cair toda... Olha... Eu vou terminar já assim. Temos aqui mais alguns minutos. Vamos encerrar, então, essa transmissão. Agora são oito horas. Hoje é dia 27 de fevereiro de setembro. Eu não sei que eu estou com esse fevereiro na minha cabeça. Acho que eu estou querendo que passe logo esse governo do Bolsonaro. Ou que nem tivesse começado direito. mas também hoje é 27 de setembro e eu desejo a vocês uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana. Segunda-feira nós falamos de novo. Domingo eu vou fazer uma transmissão especial do fim de semana. Eu faço uma... E na sexta-feira voltamos da nossa rotina que é do DCM de café da manhã e de o jornal da Sete. O que eu digo para vocês hoje o ano para vocês. Continua de cabeça erguida, lula livre, democracia plena, não queremos nada que é nosso. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.